Sou o palhaço, o dedezinho, essa aqui é minha jequinha, vamos sim dar uma dancinha Que é bem facinho de dançar, é um pra lá e dois pra cá, é mão pra cima Nossa senhora, nossa senhora Felizão, o dedão é isso, rei, 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 rei e isso dá demais, não te dê Emba интерес a palma da mão, embaixo da palma da mão, embaixo da palma da mão tem que subter Felizão, o dedão está house, colaghia, aí vamos começar Obrigado.